Beleza pessoal, deixa eu dizer aqui pra vocês, eu tive infelizmente né, o meu miolo não tá funcionando, esse aqui é o do meu Astra, ó, montei ele aqui certinho, tá todas as peças aqui ó, chave, até aqui ó, só que é o seguinte galera, eu quebrei cabeça, eu até gravei vídeo, mas só que não prestou os vídeos, então não vou nem mostrar, esse miolo meu não tá funcionando, olha o que tá acontecendo com ele ó, eu nem meto a chave e ele gira, todinho ó, ó, já tentei tudo que vocês imaginem, não é mal montagem minha, eu montei errado nem nada disso galera, até porque montei tudo que tinha aqui nele, e qualquer chave ele tá destravando, e isso ocasiona o que? Isso ocasiona que qualquer coisa vai abrir meu carro, até uma chave de fenda aqui, ó, por exemplo essa aqui ó, vem aqui ó, chega aqui, ó, aí o caboclo destrava meu carro e vai embora, o que que eu fiz? infelizmente eu tive que comprar uma alavanca usada do Astra, sim galera, esse aqui ó, foi até baratinho, foi 100 reais essa aqui, e olha aí, vem até com a maçaneta original do, do grafite né, cinza, chumbo, sei lá qual, essa cor é bonita, só que essa aqui ó, diferente da minha, ela não gira ó, 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 ela não gira, e a minha gira, então, o que que eu vou ter que fazer? o miolo tá montado certo galera, do meu, o miolo tá certinho, não pensem que é o miolo, porque não é o miolo, o miolo tá certo, e o que eu vou fazer é transferir este miolo pra cá, então, eu vou ter que desmontar, daqui eu vou reaproveitar muita coisa, ainda bem que ele vem completo, olha, eu vou reaproveitar essa parte de cima, vou reaproveitar tudo, resumindo, só vou tirar essa capa pra, é, cinza e botar minha prata, eu não sei se eu vou ficar gravando, eu mostrando pra vocês essa aqui ó, mas eu acho que sim, porque a intuição a intuição do vídeo é essa né, eu vou desmontar aqui ó, é bem fácil, vocês desmontam o seu, tenham cuidado galera, cuidado demais na hora de desmontar isso, porque é bem, é bem chatinho tá, é bem chatinho, e se perder alguma pecinha é capaz de você ter que comprar outra igual eu, esse meu aqui não presta, só presta no meu olho que eu vou tirar né, porque tá com o segredo da minha chave, e eu vou desmontando aqui, eu vou tirar aqui ó, tiro esses dois parafusos, que é o que segurar a capa de ferro, é bem simples e fácil, tiro aqui e fazendo isso, a capa de ferro já sai ó, aí ó, tá bem sujinho hein, tá aqui ó, capa de coisa, eu vou ter que trocar ela, eu acho que sai né, eu espero eu que saia essa capa aqui pra eu botar a minha, se não sair, vai ficar a minha lá mesmo, a minha tá boa, é só porque né, a gente comprou tem que usar né, então enfim, vamos partir aqui, pra tirar isso aqui galera, eu vou tentar resumir aqui pra vocês, é, eu nem eu não sei direito né, mas parece que tem alguma travinha aqui ó, se tiver vocês tem que tirar, porque é o que faz ela rodar, aqui atrás, bom, já até caiu né, já tá até desmontando, que bom, o que você vai ter que fazer, vai ter que tirar essa presilha aqui, você tem uma presilha e você tira aqui com a chave de fenda, eu vou tirar a minha aqui, beleza, ó, tirei a minha aqui ó, tirei com cuidado pra não amassar, aqui também é bem simples, você vai tirar essa peça, ó, tirou ó, tá até com graxa, eu tô me sujando todinha aqui, sujando meu computador, quem é que tem uma mesa de bancada com computador né, sujando o mouse, perde tudo, só eu mesmo viu, aqui ó, vocês não perdem essa posição aqui ó, não perdem, tá até bom, porque o meu tá todo meladinho, essa história de meladinho caiu bem não, então ele é, é, enfim ó, tirar a molinha de dentro, essa história aí de molinha, tirar de dentro, aqui eu vou tentar manter a mola aqui, e agora, vamos ver aqui o que que falta né, acho que eu vou ter que dar uma limpeza nisso aqui agora, olha galera, é, eu quebrei aqui, ele tem, é tipo, um, um, um arrebitezinho, ó, o mini arrebite, eu peguei aqui ó, botei a chave em cima e bati com, com a, ó, chave ali ó, aqui em cima, ele quebrou, aí pra você poder girar, ó, tá aqui desmontadinho, aí você vai ter que girar e destravar, galera, já entendi como é a montagem, como é que funciona realmente a montagem desse negócio aqui, que é o negócio que me deu dor de cabeça, então, não sei se já tá na segunda parte do vídeo aí, se for, já deixe seu like, mano, inscreva-se aí no canal, porque esse aqui não existe no YouTube, não existe em lugar nenhum, se você for atrás de chaveiro, nenhum chaveiro não vai saber, então, eu tive que comprar outro pra me descobrir como que instala, mano, e olha só a novidade aqui, olha só o probleminha, que eu não tava conseguindo instalar, por causa disso, vim aqui ó, duas esferinhas, mano, sim, duas esferinhas que eu não tava conseguindo instalar no meu original, cara, isso me deu uma raiva, eu gastei cem reais em vez de eu ir numa lojinha de bicicleta e procurar no chão, duas esferinhas, velho, que, ai que raiva, já descobri, esse aqui é o que eu comprei, esse aqui é o meu, eu vou usar o meu galera, até porque o original que eu comprei ó, que eu mandei vocês quebrar aí o arrebite, tá aqui, e o meu, eu já fiz um rombo aqui ó, fiz um rombo aqui com um parafuso, eu peguei um parafusinho ó, eu recomendo vocês também, em vez de arrebitar, ou vocês arrebitam né, se vocês encontraram o arrebite desse tamanho, mas o meu já fiz né, com rosca, pra quando eu quiser tirar eu tiro, aqui ó, eu forcei com a chave e ele acabou criando uma rosca, e ele fica preso, bem preso, que é um senhor parafuso né, arrombou o bichinho, e é o seguinte galera, se vocês comprarem usado igual eu, vocês vão precisar do miolo pra poder instalar isso aqui, sem o miolo da chave aqui, não funciona, como assim Ricardo? ó, tá aqui né, opa, esse aqui é o meu miolo, que eu comprei, é o seguinte galera, pera aí, bom, não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão, mas ele funciona assim, quando tá com a chave do miolo, que destrava o miolo ó, ele vai fazer isso ó, ele vai rodar ó, tá vendo isso aqui ó, ele roda ó, ele roda né, esse é o movimento pra destravar o carro, agora se eu tirar a chave, pelo menos metade ó, ele já não gira, então, pra você instalar aqui, o que que isso faz, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, aqui em cima vocês estão vendo essas cavidades, da capa de ferro do miolo, ó, tem duas, aqui e aqui né, certo, aqui no meio tem essas duas cavidades aqui ó, esses dois bichinhos aqui ó, eles são de tamanhos diferentes ó, se você olhar direitinho, um é fino e o outro é grosso, ó, que é justamente daqui, como que faz a instalação, deixa eu tentar aqui resumir, porque eu tô com uma mão, seria bom se eu tivesse um tripé aqui né, mas eu não tenho, mas vamos lá, como é que faz a instalação, vocês pegam essa pecinha, vê o lado maior, no meu caso, esse lado aqui ó, ó, tá vendo como eu falei, vocês vão colocar desse jeito, a parte maior pra baixo e a fina pra cima, vocês coloquem primeiro ele, deixa eu tentar colocar aqui, beleza, desse jeito aqui ó, e depois que você tiver colocado, vocês vão pegar a esfera, olha, preste atenção, pega a esfera e coloca, tá vendo que dentro da capa de ferro tem as cavidadeszinhas, uma aqui e outra logo aqui abaixo, é o local dessas esferas, vocês vão colocar, vão colocar todas né, a outra esfera também em cima, beleza, tá aqui né, colocou as esferas, o que que você vai ter que fazer agora, você, o seu miolo, ele vai ter que tá destravado, por isso que eu digo que tem que tá com o miolo com a chave né, se você comprou uma capa usada, manda o chaveiro colocar o código da sua chave, pra ele poder girar, porque se não girar, não tem como fazer essa instalação, com ele travado ele não instala, porque ele fica na posição errada aqui, o que que você vai ter que fazer, a posição do miolo, tá vendo esses dois buraquinhos aqui embaixo, eles tem que ficar pra baixo assim ó, o miolo ele é reto, ó, ele é desse jeito aqui ó, com essas cavidadeszinhas aqui pra baixo ó, desse jeito, eita porra, então o que que você vai ter que fazer, você vai olhar aqui ó, o desenho que tá, o formato ó, a cavidade fina pra cima, a outra pra baixo, você tem que colocar certinho, e as esferas, aqui como eu falei, ele tem o mesmo desenho dali, você vai ter que desenhar aqui, de acordo com lá ó, ó, ele tá vendo que ele gira as esferas, você vai ter que colocar certinho ó, o grosso pra baixo, deixa eu ver aqui ó, deixa eu tentar aqui, mostrar aqui pra vocês, é mais ou menos assim ó, deixa eu ver aqui se eu consigo, mais ou menos assim ó, é o desenho daqui, e aí você vem, encaixa, mas você vai ter que encaixar com essa capa de ferro por cima, desse jeito aqui, peraí, ó, essa capa de ferro vai por cima dessa, tá vendo que ela também tem um buraquinho, ela vai justamente nesse buraquinho também daqui, só que você não vai colocar no mesmo dessa segunda capa, você vai colocar nessa primeira, que é do miolo, tá vendo que no miolo ele tem uma cavidadezinha também, pois é, você deixa na mesma posição daqui, que é a posição daqui, o que vai girar é somente essa capa de ferro que cobre o miolo, que é o que vai encaixar aqui, eu espero que vocês estejam entendendo né, que nem eu não tô entendendo, mas eu acho que se vocês votarem bastante o vídeo aí, vocês vão acabar entendendo, se não entender, leva pra algum chaveiro aí, que ele já vai pegar a manha de como um monte, isso aqui, enfim, vamos lá, eu vou colocar a minha chave aqui, e colocar na posição, isso aqui é bem chatinho, eu vou ter que fazer com as duas mãos, o segredo é você fazer isso aqui ó, deixa um pouquinho pra baixo ó, pra você ter acesso ó, encaixa, a capa pra você montar, é essa posição aqui ó, eu vou pegar a nova aqui, porque essa minha aqui tá muito acabada, aqui ó, essa aqui é a nova minha, ó, a posição dela é essa ó, é o fino pra baixo, e esses dois buraquinhos aqui pra cima ó, que é justamente onde parafusa, esse outro não tem parafusa, ele fica aqui, e o de baixo fica aqui, você vai girar ela ó, girou, beleza, eu vou tentar instalar aqui e mostrar pra vocês, beleza ó, coloquei ali o meu ó, tá vendo, aí eu vou empurrar a capa de ferro, e girar ela, prontinho ó, girei aqui ó, deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês ó, coloquei, girei, e agora vocês vão tirar a sua chave, segura a capa de ferro, porque senão ela sai, porque ela não tá com a ribite ou parafusada, não sei como vocês vão fazer as suas, mas ó, deixa eu tentar aqui ó, você vai tirar a sua chave, e pronto ó, depois que tirou a chave, ela vai continuar rodando aqui né, beleza, vocês tem que deixar na posição original que é as duas cavidades daqui de baixo juntas ó, tá vendo que a minha tem um pouquinho pra lá, eu vou ter que alinhar ela certinho pra cima, e vamos pular pra parte de trás, eu só vou parafusar aqui a minha agora, beleza, aí ó, coloquei o parafuso meu, não coloquei até o final, até pra não estrompar a rosca, mas olha aí ó, ficou perfeito, ele não roda, o importante é não rodar né, e agora o que você vai ter que fazer, você vem na parte de trás, vai pegar a mola, ó, ele vem com a molinha, vocês vêm colocando a mola aqui dentro, ó, certinho, bonitinho, e vem com a pecinha, essa peça aqui é o do que eu comprei, eu vou usar ela, eu tenho uma novinha aqui ó, na verdade eu tenho duas ó, a do meu, original, a nova, e a que veio, só que eu vou usar a que veio, porque ela é original GM, é mais resistente, e essa aqui tá novinha, a minha, ó o estado dela, a nova eu tenho medo de botar e quebrar, que eu não quero tão cedo galera ter problema com isso, eu espero que nunca mais eu tenha, enfim, a posição aqui, se você deixou aqui certo, ó, deixou aqui pra cima, ele vai ficar certinho aqui ó, porque ele também tem esses dentinhos, e aqui tem as cavidadezinha dele ó, cada cavidade é do seu dente aqui ó, não entra de qualquer jeito, até porque os dentes são diferentes, também, e essa partezinha aqui ó, ela vai se encaixar entre essas molas, essa mola, caso a de vocês saia, é assim, é uma pra baixo e a outra pra cima, se caso sair, você coloca e puxa, ó, ela pode ficar pra cá e você puxa pra cá, eu acho que ele, vocês sabem como é que coloca né, aí você vem e coloca aqui na posição ó, certinho, aqui não tem segredo, colocou, encaixou, ó, foi e pronto, porque ele vai fazer esse movimento ó, ó, já, viu como já tá travado ó, ele não passa ó, ó, não trava, deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês, na prática, ó, minha chave original, que é do miolo, eu venho, coloco na metade ó, não gira, agora se eu colocar todo, aí ela roda ó, rodando, então, é esse que é o segredo desse miolo galera, e agora vem a outra parte, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, que é o que, vocês vão colocar a presilha, de volta, isso aqui é bem chatinho de fazer, vocês vão ter que, eu vou tentar fazer com o meu alicate, eu vou fazer pressão no alicate, e empurrar ela, aí você coloca aqui que ela trava, e pronto, o seu, miolo já está pronto, aí eu vou ensinar a próxima parte, que já vai ser bem mais fácil, e tá aí galera ó, coloquei a presilha aqui ó, espero que vocês tenham entendido, se vocês não entenderem alguma coisa galera, repete o vídeo aí, tá, e olha só ó, funcionando bacana ó, girando todo, e se eu vim aqui com outra chave, chave do kit né, que eu comprei o miolo, ó, ele simplesmente ó, não roda, não roda, então, esse é o segredo do, maldito miolo, que esfera cara galera, que esfera, eu comprei 100 reais, para vir duas esferinhas, para me usar só as esferas, eu não usei mais nada do kit, que está aqui ó, se pá eu até vendo, eu ajeito aí e vendo, não sei né, ainda vem com a capa aí, do astra grafite aí cinza, enfim, agora vamos partir para a montagem, no carro né, está pronto, vai ser agora bem mais simples, beleza galera, já estou aqui no carro, já outro dia, está aqui a peça ó, e o que você vai ter que fazer, se você tem um ganchinho né, claro que você deve ter, e essa peça também, ela é importante entre aspas, se você não tiver tudo bem, mas se você estiver bem, a instalação é assim ó, o ferro ele é assim ó, é dobrável né ó, o formato dele, e essa parte que ele é dobrado para fora, vai ficar assim ó, você vem e encaixa logo aqui, você tem que encaixar logo na peça, porque depois você não vai conseguir, ó, ele vai ficar assim ó, para o lado de fora, beleza, essa pecinha, vai aqui dentro, é muito difícil instalar isso aqui galera, ainda mais sozinho, digo sozinho, filmando, e fazendo, tá, vamos lá, deixa eu tentar aqui explicar para vocês, que eu não sei se eu vou conseguir gravar, para vocês, mas vou tentar explicar, ó, tá vendo, aqui dentro do meu carro, que tem essa pecinha, que eu mostro para vocês, essa pecinha aqui de baixo, eu acho que eu estou botando uma seta aí ó, é, é nela que você vai encaixar esse ferrinho, deixa eu tentar aqui explicar, com o ferrinho que eu tenho outro aqui, igual, esse aqui ó, deixa eu tentar te mostrar aqui para vocês, esse negócio aqui é meio difícil, você vai meter o ferrinho, por dentro, e ele vai ficar assim ó, ó, não sei se dá, está dando para vocês, terem uma noção aí ó, aí ele vai fazer o que, ele vai fazer esse movimento, com o ganchinho para cima, ó, aí ele vai funcionar assim, ele é desse jeito, e essa pecinha aqui ó, essa aqui, vai ficar dentro da, daquela ruelazinha lá, eu acho que dá para vocês, terem uma noção, só que para instalar isso galera, é bem difícil, é bem difícil, vocês vão ter que fazer isso, com as duas mãos, porque você não pode colocar, essa peça aqui, parafusada, e tentar colocar depois, você vai, colocar assim ó, pega a peça, coloca, coloca aqui dentro, e vai tentando encaixar a pecinha, depois que você encaixou, você pega, e coloca aqui, eu acho que dá para vocês, pegar a manha, primeiro o ferrinho, naquela ruela, depois encaixa a peça, e você não pode tirar daqui, se você tirar, você não consegue botar depois, e aí, é só isso, é meio difícil galera, eu espero que vocês, estejam entendendo aí, estou tentando resumir aqui, porque até eu estou apanhando nisso, então, eu estou sozinho, fazendo isso tudo, então, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer com a GoPro, para vocês terem uma noção, de como é que faz, vou tentar instalar, esse menino aqui, eu vou fazer com a GoPro, 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 O que é isso? 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 Então é isso aí e até o próximo vídeo, fui!